Música Vitória da Conquista é uma cidade que cresce e se transforma a cada dia. E a necessidade de informação de credibilidade também cresce. E é por isso que o jornalismo da TV UESB terá novidade. Vem aí um telejornal para deixar você cada vez mais informado. Jornalismo comprometido com as demandas sociais da nossa região, além do entretenimento e cultura regional. Edição de notícia, todo sábado às 18 horas. Surte, sistema UESB de rádio e televisão educativas. Informação, formação e conhecimento. Música A primavera já chegou no seu canal 4.1. É tempo de colorir as ruas, as praças. Celebre com a gente o florescer da vida. Música Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao UESB Notícias, segunda edição. Confira os destaques desta sexta-feira, dia 27 de setembro. No mês de incentivo à doação de órgãos, intitulado Setembro Verde, a Bahia comemora o aumento de transplantes realizados no primeiro semestre deste ano. O projeto de extensão da UESB promove o oitavo curso sobre a criação de abelhas sem ferrão. No Olhar em Crônica, uma homenagem à Irmã Dulce, a primeira santa brasileira. Informação, formação, conhecimento e entretenimento. Tudo isso e muito mais. Você confere a partir de agora no UESB Notícias, segunda edição. Música No mês de incentivo à doação de órgãos, intitulado Setembro Verde, a Bahia comemora o aumento de transplantes realizados no primeiro semestre deste ano. Confira na reportagem de Tiago Henrique e David Santana. Dizer sim após a perda de um ente querido pode ser doloroso, mas também pode transformar em esperança a vida de milhares de pessoas que aguardam por um transplante. Há 11 anos, seu Orlando recebeu um sim para a vida. O transplante é uma nova vida, né? Você recebe, no meu caso, o rim e aí você vai se adaptar àquele rim, porque você começa a voltar ao normal, a sua vida volta ao normal, né? Acaba os injuros, né? Acaba os inchaços. E aí a gente volta ao normal, tranquilo. A vida é normal, segue normal. Uma ação educativa para os funcionários do Hospital Geral de Vitória da Conquista marcou o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Hoje, em comemoração da doação de órgãos, a gente está fazendo essa campanha, colocando o lacinho verde, falando sobre a doação de órgãos, tanto para os funcionários com palestra, como para os visitantes, as pessoas que entram aqui no hospital, que têm pacientes internados. Então a gente fala sobre a importância de ser um doador de órgãos e conversar com a sua família. Se você é um doador de órgãos, fala com a sua família, diga sim a doação, que com certeza, quando for necessário, a família vai sim autorizar. Na palestra, a coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doações de Órgãos e Tecidos para Transplantes destacou a importância das doações e também de sensibilizar a população sobre o drama enfrentado pelos pacientes. Todo ano a gente faz isso, com maior ampliação de setembro, falar da importância da doação de órgãos. Principalmente você avisar a sua família, que é doador de órgãos. Então, toda essa importância, falar como o serviço funciona, como é que é feito o diagnóstico de morte encefálica, todos os mecanismos da lei, da segurança desse diagnóstico, certo? E todo o envolvimento da equipe. Então, a gente fala dos números que estão na fila, quantas pessoas tem esperando um órgão de doação. O que é mais importante é que é um ato de... São palestras informativas. Em 2017, Vitória da Conquista está habilitada no Sistema Nacional de Transplantes para a Captação de Órgãos e Tecidos. É o primeiro município no interior que mais realiza esse procedimento. Existe toda uma segurança, os familiares são convidados a participar, se eles quiserem ver, se quiserem chamar também algum médico que é conhecido, que queira acompanhar todo o processo também, é aberta à população. Mais do que uma demonstração de empatia e generosidade, a doação de órgãos é a oportunidade de recomeçar. A falta de conhecimento sobre o tema. Ainda existe muita falta de conhecimento, até pela própria cultura da doação, que a gente não tem, a gente passa a conhecer o tema mais tarde, e desmistificar sobre a doação, que é um ato de amor, um ato de solidariedade, que vai ajudar outras pessoas a saírem da fila de transplante, que essas pessoas vão continuar tendo uma vida por muito mais tempo. Avisse aos familiares que você é um doador de órgão, que a vida continua. Então, doar é um ato de amor. Com certeza. Um projeto de extensão da UESB promove o oitavo curso sobre a criação de abelhas sem ferrão. Jeane Sampaio traz as informações. Criadores de abelhas da região e de outros estados estão participando do oitavo curso sobre a criação de abelhas sem ferrão. A iniciativa faz parte do projeto de extensão Criação Racional de Abelhas Sem Ferrão. A proposta desse curso é aproximar a população do serviço extensionista que a Casa do Mel oferta e, principalmente, ensinar sobre a criação das abelhas sem ferrão. Nós sabemos que as abelhas têm a importantíssima função de polinização de culturas, polinização do ecossistema, elas prestam esse serviço para a gente. E, além dessa importância ecológica das abelhas, de cuidar para conservar, nós podemos também ter essas caixinhas para trabalhar com o manejo, para poder usufruir de produtos que elas nos ofertam, como o mel, o pólen, cera, própolis. E a gente, então, abre o espaço aqui da Casa do Mel para que as pessoas possam ter a oportunidade de fazer um curso, de se aperfeiçoar e aprender sobre o manejo e a criação de abelhas sem ferrão. Nos dias de formação, estão sendo abordados temas como ecologia da abelha sem ferrão, produção da rainha, genética, entre outros. Seu Maurício aproveitou o momento para aprender mais um pouco sobre polinização. De uma importância muito grande estar aqui e pensando também na agricultura hoje, diversificando a agricultura como tangerina, polcã, como pitaia, que estão chegando na nossa região e pensando na polinização e também criar uma renda com o mel. E eu acho que é muito importante para nós, para a gente. As instalações da Casa do Mel funcionam como importante laboratório para a aprendizagem. Na estrutura, são disponibilizados espaços de formação teórica e prática com uma transferência de colônia para uma caixa adequada. Eu vim aqui para a Bahia, para a UESB, porque é uma faculdade que é voltada para a criação das abelhas nativas sem ferrão. Aqui elas têm o laboratório, tem a Casa do Mel e algumas espécies que ocorrem aqui não têm em São Paulo. Então, alguns manejos são diferentes. E a própria experiência também do local, como é que eles fazem o manejo aqui, se tem alguma diferença daqui para São Paulo, é trocar experiências mesmo. Trabalhar com mel e polinizatura traz muitos benefícios, por ser uma atividade que se encaixa no requisito da sustentabilidade, ser economicamente viável, ecologicamente correta e ser socialmente justa. Vamos aos destaques do nosso boletim de notícias. Desta sexta-feira, a estudante de jornalismo Carla Lima traz as informações. Boa noite, Carla. Boa noite, Aline. Boa noite para você que acompanha o UESB Notícias, segunda edição. Vamos começar o boletim de hoje com uma boa notícia. As estudantes Brisa Mota e Bruna Palmeira, que concluíram o ensino médio no Colégio Estadual Eurídio Santana, em Poções, estão em Abu Dhabi, onde representam a Bahia, na Feira de Ciências Hezemundi 2019. Juntamente com a professora e orientadora Lucineide Dias, foram credenciadas para a feira a partir da conquista do primeiro lugar na Feira Nordestina de Ciências e Tecnologia. O projeto apresentado por elas tem o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância da preservação das nascentes na cidade de Poções. Com a iniciativa, as estudantes foram premiadas em feiras científicas espalhadas pelo Brasil. Olha que bacana! O mutirão em Salvador realizará mamografias e exames de vistas gratuitos, de 30 de setembro a 2 de outubro. Serão distribuídas 80 fichas por dia e o atendimento será por ordem de chegada. As mulheres acima de 35 anos devem apresentar originais e cópias do RG, CPF e comprovante de residência e o cartão do SUS. O objetivo é oferecer o atendimento às comunidades carentes, além da orientação, prevenção e tratamento de doenças oculares. Para a realização dos exames de vista, os interessados devem ter acima de 55 anos e apresentar documentos originais e cópias do RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. Aline, por hoje é só. Voltamos com você. Obrigada, Carla. Vamos falar sobre o tempo agora, porque neste momento os termômetros registram em Vitória da Conquista a temperatura de 24 graus. A partir das 23 horas pode cair um pouco e chegar até os 20. O tempo está firme, está aberto e a gente confere agora o tempo e a temperatura para amanhã em Vitória da Conquista e também em outras cidades da região. Tempo nublado em Vitória da Conquista neste sábado e há previsão de chuva. Os termômetros variam entre 14 e 29 graus. Tempo nublado também em Itororó e com possibilidade de chuva. A temperatura mínima é de 21 e a máxima pode chegar aos 32 graus. Sábado com possibilidade de chuva também em Maikinique, e variação de temperatura entre 19 e 32 graus. A previsão é de possibilidade de chuva para Itambé. Os termômetros devem registrar a mínima de 19 e a máxima de 33 graus. E no próximo bloco você confere os destaques da rodada esportiva deste fim de semana e mais. No Olhar em Crônica, uma homenagem à irmã Dulce, primeira freira brasileira. E ainda nesta edição, as tradições nordestinas, na voz do sanfoneiro Edson Duarte. O intervalo é rápido. Não saia daí, porque eu espero você. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Vitória da Conquista é uma cidade que cresce e se transforma a cada dia. E a necessidade de informação, de credibilidade... Jornalismo comprometido com as demandas sociais da nossa região, além do entretenimento e cultura regional. Edição de notícia, todo sábado às 18 horas. Surte, Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. A Primavera já chegou no seu canal 4.1. É tempo de colorir as ruas, as praças. Celebre com a gente o florescer da vida. Seis horas e onze minutos, a gente está de volta aqui pelo UESB Notícias 2ª edição. E agora chegou a vez de ficar sabendo como vai ser a programação da UESB FM neste fim de semana. Jaque Silva conta tudo pra gente. Boa noite, Jaque. Boa noite, Aline. Boa noite pra você que acompanha o UESB Notícias 2ª edição. Eu estou aqui pra falar da sua UESB FM. Hoje, às oito da noite, a gente tem o Baianada pra você. No fim de semana, no domingo e no sábado, a gente tem o seu samba UESB. Tem também reprise do playlist com Kleber Vasconcelos. A gente vai ter também uma coisa super especial nesse fim de semana. Às nove da noite, através da sua UESB FM e aqui da TV UESB, você acompanha o show de Fagner, direto de Salvador do Teatro Castro Alves, em comemoração aos 45 anos de carreira dele. Pois é, vai ser super especial. Você acompanha na UESB FM 97,5 e aqui na sua TV UESB. Dito isso, é com você, Aline. Um ótimo fim de semana. Obrigada, Jaque. Olha só, só lembrando que amanhã também, aqui no canal 4.1, no seu canal 4.1 na TV UESB, tem estreia do Edição de Notícias com Jaqueline Silva, a partir das seis da tarde. Um novo jornalismo também, um resumo das notícias da semana pra você, a partir de amanhã, às seis da tarde. E no Olhar em Crônica desta sexta-feira, uma homenagem à Irmã Dulce, a primeira mulher nascida no Brasil, que se tornará santa e será canonizada no dia 13 de outubro de 2019. Em uma celebração presidida pelo Papa Francisco, no Vaticano, em Roma. Confira. Ousadia e desprendimento em nome do amor pelo próximo. Foi isso que enxerguei ao assistir o filme Irmã Dulce, ou Dulce dos Pobres, como foi intitulada pelo Papa São João Paulo II, em 2000. Antes Maria Rita, ela se tornou Dulce Maria, em 8 de fevereiro de 1934, fazendo assim uma homenagem à sua falecida mãe, Dulce Maria de Souza Brito, ao tornar-se freira da congregação das irmãs missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, em São Cristóvão, Sergipe. Ao retornar para Salvador, com 22 anos de idade, Irmã Dulce continuou seu apostolado de servidão aos mais necessitados, participando da criação do Colégio Santo Antônio e de um albergue para doentes, que mais tarde se tornaria o Hospital Santo Antônio. Digo continuou, porque antes mesmo de tornar-se religiosa, já acolhia os necessitados em sua casa. Ajudar era uma característica natural de Dulce. Para servir o próximo, ela chegou a invadir casas abandonadas, sofrer humilhações nas ruas ao pedir esmola, dialogar com poderosos da época e, acima de tudo, ser respeitada, inclusive, por pessoas de outras religiões. Os frutos dos mais de 50 anos de amor e caridade da freira duram até os dias de hoje. Como o Hospital Santo Antônio, por exemplo, que foi construído no galinheiro do convento que Dulce morava, que conta com diversas especialidades e atende grande número de pacientes. A Madre Teresa do Brasil, o anjo bom da Bahia, a primeira santa nascida no país, uma das brasileiras mais atuantes do século XX e, acima de tudo, um exemplo de que é preciso amar e é fundamental se doar, já que para ela, a miséria é falta de amor entre os homens. Em breve, no dia 13 de outubro, o Brasil poderá dizer oficialmente Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. Uma justa homenagem. Agora chegou a vez do esporte. Gabriel Pires já conta para a gente aqui o resumo da rodada esportiva deste fim de semana. Boa noite. Muito boa noite, Aline. Boa noite para todos que nos acompanham aqui no ESB Notícias, segunda edição. Olha bem, daqui a pouco vai ter aqui em Vitória da Conquista um encontro de Kung Fu. E a repórter Samara Dias traz as informações para a gente. Olha só, daqui a pouquinho vai acontecer o curso de Kung e Meditação, Como Criar um Hábito, na Academia Shaolin de Kung Fu. Eu vou conversar primeiro com o professor Alexandro Nascimento, que vai falar um pouquinho para a gente, né, Alexandro, sobre esse evento que está sendo disponibilizado para toda a população. Boa noite, Alexandro. Boa noite. É com enorme satisfação de estar passando esse evento aqui para vocês, tá? Hoje, às 19 horas, na Shaolin, vai estar ocorrendo o Kung e Meditação, Como Criar o Hábito. Bem, o que seria Kung? Kung é um exercício de respiração, que você trabalha a parte mental com o exercício de Ti, que é a energia do corpo, onde você vai direcionar o seu Ti do corpo para curar, curar ou proteger o corpo. Só que isso não é de um dia para o outro, é com o passar do tempo. E aí vem o quê? Vem a meditação, onde você vai trabalhar o equilíbrio entre corpo e a mente, um combinado com o outro. Só que, às vezes, a pessoa não tem 5, 10, 15, 20 minutinhos para estar fazendo esses exercícios, né, que é tão bom para ele mesmo. Então, hoje estamos contando com a presença do Sifo Danilo, onde ele vai estar passando a teoria e prática, onde você pode estar fazendo um minutinho no dia. Esse um minutinho que você parar, você vai ter uma qualidade no seu dia a dia, no mês, na semana, gratificante. Então, se a pessoa, às vezes, não tem 5 minutinhos, mas um minutinho ele vai ter. Muito obrigada. Eu vou conversar agora com o Danilo Reis, que é ele que vai explicar para toda a população essas técnicas, no meio dessa correria toda que a gente vive, é muito importante a meditação. Na verdade, Samara, eu não diria que é nem importante, é fundamental. Porque o que acontece é que, às vezes, no corre-corre do dia a dia, a gente esquece de voltar a atenção para as coisas que são mais importantes. O que é mais importante do que o nosso equilíbrio emocional? O que seria mais importante do que a gente estar bem para viver o nosso dia a dia? Então, não adianta a gente ficar correndo, 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 sem, muitas vezes, nem saber exatamente para onde a gente está indo. Então, como é que o Kung Fu nos ajuda nisso? O Kung Fu traz um propósito, clareia o nosso propósito de vida e nos dá energia para a gente conseguir os nossos objetivos dentro dessa jornada do dia a dia nosso e nesse mundo hoje corrido como estão as coisas, né? E o pessoal vai ter a oportunidade de aprender tudo isso de graça, logo mais às 7 horas da noite, faz um... A gente logo... A gente logo... A gente logo... A gente logo... A gente simplificou esse conhecimento do Kung Fu, que é tão grande, tão vasto. A gente está compactando informações menores para que vocês consigam implementar no seu dia a dia as técnicas de meditação e de respiração chinesas. Então, todos convidados, até mais tarde. Muito obrigada pelas suas informações. Pois é, Aline, uma boa oportunidade, não é mesmo? Eu volto com você. Com certeza, Samara. E o Kung Fu, né, Aline, é uma arte milenar, né, vinda do Oriente. É muito importante que o pessoal ache que é só arte marcial, mas não. É uma arte técnica, de meditação, importante para as pessoas terem uma nova perspectiva de vida. Mas tem também curso técnico de alongamento na capoeira. Conta essa história para a gente. Isso. Vamos falar de outra arte, porque a capoeira é uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música. Neste sábado, a partir das 14 horas, tem um curso técnico alongamento de capoeira que vai acontecer na sede do Seta Capoeira, rua TG, lá no bairro Vila América. Capoeira é uma importante manifestação cultural aqui do nosso Brasil, né? Muita festa quando tem capoeira, rodas de capoeiras tradicionais. Então é muito importante que todos conheçam aí essa arte. Com certeza. Mas tem também campeonato sub-15 e sub-17. Campeonato sub-15 e sub-17, neste final de semana, a gente vai ver agora na tela os jogos do Vitória da Conquista, porque a equipe vai enfrentar o Astro fora de casa lá na Vila Olímpica dos Amadores, lá em Feira de Santana. O Vitória da Conquista venceu só uma partida no sub-17, tem três pontos no grupo e é o quinto colocado do grupo 2. Já no sub-15, a equipe tem apenas um ponto e está em sexto lugar no grupo 2 também, Aline. E tem também campeonato intermunicipal neste final de semana. Campeonato intermunicipal e tem time da região que vai jogar. A gente vai ver na tela agora, porque no domingo, a partir de 10 horas da manhã, no estádio Edvaldo Flores, tem a partida de volta do confronto entre Vitória da Conquista e Itambé. Na primeira partida, a seleção de Itambé venceu por 1x0 lá em Itambé. E o Vitória da Conquista agora, jogando em casa, tem total chance aí de conseguir uma vitória. Já às 15 horas, tem a partida entre Itapetinga e Guanambi, lá no estádio Primaverão, em Itapetinga. A seleção de Itapetinga venceu o primeiro jogo por 3x1. Quem for assistir o jogo de manhã aqui no estádio Edvaldo Flores e que não for assistir o jogo em Itapetinga, pode ligar aqui na telinha da sua TV UESB, porque teremos a transmissão do jogo Ibirapitanga e Valença, no domingo, a partir de 15 horas, aqui na sua TV UESB, canal 4.1. Ok. Então, por hoje é só. O resumo da rodada deste final de semana está completo? Por hoje é só, Aline. Na segunda, a gente está de volta trazendo informações dos jogos deste final de semana. Com certeza. Muito obrigada, Gabriel. Uma boa noite para você. Eu que agradeço. E no próximo bloco, tem música boa aqui no UESB Notícias, segunda edição. O sanfoneiro Edson Duarte Alagoano, que está de passagem pela Bahia, trazendo o melhor do nosso Nordeste, o autêntico forró. O intervalo é rápido, não saia daí. Se um mosquito aparece, é sinal de atenção. Ele pode marcar mais que a sua pele ou o seu corpo. Um simples mosquito pode marcar uma vida e um simples gesto pode salvar. Elimine os criadores do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Estamos de volta aqui pelo UESB Notícias, segunda edição. O forrozeiro, compositor e cantor Edson Duarte Alagoano, conhecido como Lenda Viva do Forró, está de passagem pela Bahia. No seu repertório, muitas composições reconhecidas nacionalmente. E é com ele que a gente conversa agora. Boa noite, seu Edson. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV UESB. Deixa eu apresentar também os outros componentes. Isso. Aqui, Joabe Oliveira, na Asabumba, não é isso? E também o Luciano Silva, na Sanfona. Sejam todos bem-vindos. Vocês que tocaram ontem, fizeram um show, realizaram um show no Cultura Bacana e que logo mais tocam também em Itabuna. Conta para a gente como é que está essa passagem aqui, levando muito forró aqui para a nossa Bahia. Aline, meu bem, estou feliz demais. Tanto eu como meus colegas, já comentamos isso aqui agora ali nos bastidores. Muito feliz que é que está aqui de volta em Vitória da Conquista. Estudei de 1975 e eu rodo aqui pela Bahia fazendo as nossas festas com a Caravana CBS, que é o Caravana CBS, CBS Continental. E tem uma faixa de 400 e poucas músicas da minha autoria, gravada já, comigo cantando e os colegas, nacionalmente, tocando por aí afora. Estou feliz demais de estar aqui na TV UESB. E com a linda menina dessa que vem aqui nos entrevistando. Eu estou aqui fofo que só um papavento. Mas vamos de música então? Vamos tocar um pouquinho do que o pessoal também de Itabuna vai ouvir logo mais, porque ontem, como eu falei, eles tocaram no Cultura Bacana, já fizeram o seu show, sua apresentação por lá, mas os nossos telespectadores aqui também merecem um pouco desse forró. Toca aí para a gente, por favor, vamos lá. Fá menor, da minha autoria. Fá menor, da minha autoria. Muito bom, muito bom mesmo. Agora, Sérgio, conta aqui para a gente. O senhor falou de várias composições, além de cantor, também compositor, e músicas conhecidas nacionalmente e internacionalmente, como o senhor já revelou aqui para a gente. O forró realmente é o ritmo que se deve tocar durante todo o ano, independente do São João. Eu vou lhe falar uma coisa, Lina. Eu vou fazer aqui uma revelação. Pode ser que alguém fique magoado comigo, mas a verdade é essa. Porque se você ver hoje o São João, não está mais o nosso povo tocando forró no São João. O forró agora virou europeu. É na pré-Europa que o forró viajou e marcou. É por isso que estamos todos nós... Fazer esse chute com a rapaziada. Mas o forró tomou conta do mundo, do mundo. Que coisa boa. E tem uma coisa, tem muita gente muito bem plantada e com uma situação bacana, ensinando forró, dançarino e ensinando forró. Que coisa boa. Nesse mundão de meu Deus. Então o senhor está levando aí a nossa música nordestina. Não sou eu, como todos os amigos também. Que coisa boa. Parabéns, tá? Perfeitamente. E eu quero que brevemente você esteja lá fazendo televisão lá também. Ah, estaremos com certeza. Mas conta aqui pra gente, nas suas composições também, nas suas influências. A gente não pode deixar de falar sobre Luiz Gonzaga, tantas outras influências. dominguinhos. Que mais que a gente pode falar aí do nosso forró e das suas composições aí como influências? Seu Gonzaga foi o começo da minha bandeira. Estou aqui com ele com 13 anos de idade. Afinei pandeiro. Aprendi afinar pandeiro, tocar pandeiro com Jackson. Trio nordestino com Lindu, que é baiano daqui. Três baiano daqui, o trio nordestino, todo mundo conhece muito bem. E essa é a minha escola, a minha aula de forró é isso aí. E eu sigo a vida, todos eles foram embora e eu sigo a vida aqui esperando a hora que Deus me chamar pra me reunir a eles e fortalecer o forró no céu, se Deus quiser. Mas até lá ainda tem muito forró pra mostrar pra gente aqui na Terra. Vamos lá tocar mais um pouco? Vamos lá. Vamos, senhora. Mais uma música? Por favor, me dá um sol, sol maior. Eu lancei aqui em tabu nessa dele. Que coisa boa. Que coisa boa. Foi lançado aqui em Itabuna. Aqui na Bahia em Itabuna? Aqui em Itabuna. Vamos tocar hoje. Que legal. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre esse show de logo mais. Mas eu queria que vocês falassem sobre o local, o horário, porque ainda dá tempo pegar a Edson Duarte e sua banda aqui, um forró de qualidade, forró de raiz. Logo mais em Itabuna. Onde, meninos? Hoje no forró da toca a partir das 21 horas. Forró da toca a partir das 21 horas em Itabuna. E vamos começar a convidar o povo. Quem não foi ontem, venha hoje. Pronto, com certeza. Reveu o veinho bem feito de corpo, jeitoso. Tá aí então, seu Edson Duarte, muito obrigada pela participação de vocês aqui no ESB Notícias 2ª edição, trazendo um pouco sobre esse forró, essa cultura nordestina, a nossa música de raiz e como ele bem colocou, composições que são conhecidas nacionalmente e que pelo mundo afora também, eles levam essas composições, essas canções, falando da nossa gente, da nossa terra. Pessoal, muito obrigado, seu Edson. Muito obrigado. Sucesso para vocês. Mas antes de terminar, deixa eu me despedir aqui do nosso público. Lembrando a você que a gente volta na próxima segunda-feira com mais informação e conteúdo a partir das 6 da tarde. Um excelente fim de semana para vocês. E a gente termina aqui, com o Edson Duarte e sua banda tocando um pouco mais de forró raiz para a gente. Boa noite e até segunda. Vamos lá então. De mais favor. Boa noite a todos. Um abraço a todos. Até o Tudinho. Se Deus quiser, aí fica com essa última jogada aqui. Puxa você, meu filho. Vamos lá. Bebo não. Eu fiquei dizendo com o povo, vou me bebedar, vou me bebedar, vou me bebedar. Pois agora que na volta também estou louco e estou louco de morar. E o que não fuma, tu quer arrumar outra maluca, igual aquela castela. Chegou toda risonha, mas é outra, tem vergonha, eu espero o jeito daquela. Que isso não era pra tudo olhar pro soco, mas como eu sei que não vou me arrumar. Não vou ter mais tempo de nada, mas é isso que eu quero fazer, eu nunca mais quero provar.